Como toda vez que eu falo de Bitcoin alguém vem me apresentar o vídeo do Clarion, então eu vou fazer uma refutação aqui completa do vídeo do Clarion para encerrar esse tema de uma vez por todas. O Clarion tem todo o direito de falar as besteiras que ele falou nesse vídeo, a vontade, o canal é dele, liberar a expressão, assim como eu tenho o direito de refutá-las. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Clarion ignora que toda moeda tem um período de adoção. Ele já começa argumentando que o Bitcoin não pode ser usado em nenhum lugar, então assim, para que serve? Então, ele simplesmente mostra a ignorância em relação ao processo de mercado. Você não vai inventar algo hoje, o Bitcoin foi inventado em 2009, e simplesmente falar, ó, no mesmo dia, no mesmo ano, todo mundo vai adotar. Não é assim. O mercado é um processo ao longo do tempo, né? E mesmo assim, mesmo que você considerar esses quatro anos de Bitcoin, ele foi muito bem sucedido, porque já é aceito em diversos sites, diversos sites. E por isso que eu fiz esse vídeo anterior, né? As lojas que aceitam o Bitcoin, porque eu quero incentivar ainda mais lojas no Brasil. Ao contrário do Clarion, eu não fico esperando, sentado reclamando, tá? Eu sou proativo, então eu vejo o potencial do Bitcoin hoje e já incentivo a sua utilização. Provavelmente, quando a maioria das lojas aceitarem Bitcoin, aí o Clarion vai inventar uma outra desculpa, né? Dizendo por que ele não vai usar Bitcoin. É direito dele. Ninguém é obrigado a usar Bitcoin. Depois ele ironiza dizendo que o Bitcoin, as pessoas estão falando que vão ficar ricas do nada. Eu, particularmente, nunca falei isso, tá? O que eu apresentei foi um fato objetivo. Eu falei que o Bitcoin está se valorizando. Eu estou apontando algo real que pode ser comprovado através dos próprios gráficos de cotações das principais bolsas de Bitcoin. Ele está se valorizando. Uma moeda que começou tendo valor nenhum e hoje está por volta de 120 dólares, teve uma valorização impressionante. Agora, o engraçado é que essas pessoas que falam assim, ah, você vai ficar rico do nada, o que é uma possibilidade real. Não é fruto da imaginação, não é uma ilação, não é nada disso. É uma possibilidade real. Por quê? Porque os Bitcoins são limitados. Em 2140 teremos 21 milhões de Bitcoins e nenhum a mais. Se você tem um bem escasso, uma moeda escassa, e que não está submetida a nenhum controle central, ninguém pode inflacionar essa moeda, que esse é o verdadeiro significado de inflação, inflação monetária, então significa que essa moeda tende a aumentar o valor. É isso que vai acontecer. Por isso que eu digo que o Bitcoin, sim, vai passar dos mil dólares, pode passar dos 10 mil dólares, pode chegar a 100 mil dólares e assim vai. Agora, isso não é uma promessa. Isso é uma previsão que eu estou fazendo. Vocês podem gravar aí esse vídeo, eu falando isso, e no futuro vocês vão confirmar. Agora, depois não vem chorar e falar assim, ah, não, mas eu preferi acreditar no Claro, eu tomei cuidado com o Bitcoin e perdi dinheiro. Pois é, você tem todo o direito de ser cauteloso. Seja cauteloso, tome cuidado com as novidades. Continue confiando no governo. O mesmo governo lá que te entrega uma moeda desvalorizada, você precisa de dois reais para comprar um dólar, e o mesmo governo que gera inflação que está corroendo o seu poder de compra. Ou seja, eu não vejo vantagem nenhuma em você manter a sua renda através de reais, uma moeda que está sendo absolutamente desvalorizada. Mas o azar é seu, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, mais pra frente, o Clarion tenta associar o Bitcoin ao mercado negro, dando um sentido pejorativo. Qual o problema com o mercado negro? Me diga. Porque agora o que é mercado negro? É o que o governo não autoriza? De novo, fica implícito, fica claríssimo que o Clarion defende uma agenda estatista. Defende com índices e dentes o que o governo acha que é o certo. Ele não se importa com os indivíduos, ele se importa com o que o Estado está defendendo. Então, se o Estado definiu que isso é ilegal, por exemplo, jogo do bingo é ilegal. Então, ah, tá, aquele dinheiro é fruto do mercado negro, jogo do bingo. Né? Ah, o sujeito vendeu drogas, ah, então é mercado negro. Por quê? Porque o governo decidiu. Quer dizer, são ações que não envolvem coerção, são trocas voluntárias. Então, por que você ser contra isso? Aí eu vou dar um exemplo bem próximo, que aqui da Argentina, a idiota da Cristina Kirchner simplesmente está proibindo as pessoas de comprarem dólares, né? Usarem dólares lá na Argentina. O que que aconteceu? Temos o mercado negro dos dólares, tá? Que agora ela está tentando, digamos, regularizar, né? Porque ela perdeu o controle. E pra piorar, ela congelou os preços, né? E tem uma inflação absurda aí, de... Inflação real de 24%, chegando a 30% aí, talvez, até o fim do ano. E que ela divulga como 10%, né? Como se 10% fosse aceitável. Então, imagina a real, então, de 24%. Ou seja, corroendo o poder de compra do peso argentino. E aí? Né? O que que o indivíduo vai fazer? Se ele for pedir um conselho pro Claro, ele vai falar, não, continue aguardando a benevolência estatal, continue usando o peso, né? Continue enfrentando todos esses problemas. Não. As pessoas estão procurando dólar no mercado negro. Tem algum problema com isso? Não. Não tem problema nenhum. Elas estão certíssimas. E vou além, além disso. Tem um documentário mostrando o uso do Bitcoin na Argentina que é realmente sensacional. É o futuro, tá? Em vez do argentino usar dólar, deveria usar Bitcoin. Usa uma moeda muito mais forte que o dólar, tá? E que não é controlada por banco central nenhum. Isso é a verdadeira beleza do Bitcoin. Só que, pra quem tem uma mente estatista como o Claro, por mais que ele negue, ele vai negar tudo isso, vai negar que é estatista, vai negar que apoia o governo, ele não gosta de rótulos, mas essa é a verdade, tá? Pra quem usa esse discurso, pró-governo, pró-estado, e defende aí toda essa burocracia estatal, é claro, né? É claro que eles não querem que as pessoas tenham liberdade. Eles querem que as pessoas dependam dos políticos. É simplesmente isso. Aí depois ele fala sobre o Bitcoin, que deveria ser usado como moeda. Sim, o Bitcoin é uma moeda. E ele já está sendo usado como moeda. Só que ele também é um investimento. Ele tem essa vantagem. E só o fato de o Bitcoin não seguir a cartilha estatal, como você espera aí, que o real, o dólar, o euro, qualquer outra, só porque ele não segue essa cartilha, quer dizer que ele é ruim? Não, ele só tem vantagens. Eu não vejo como alguém pode criticar algo que é descentralizado, não tem controle central, algo que está valorizando a cada dia, algo que mantém o seu poder de compra, não pode ser inflacionado, só tem vantagens no Bitcoin. Então, por que essa aversão ao Bitcoin? Aversão ao lobo? Quer dizer, a única explicação é que a pessoa defende o status quo. Ela está acomodada no que ela acostumou a vida inteira e vai morrer daquele jeito. Só que, infelizmente, é uma posição humilhante, porque é uma posição onde ela depende do governo, ela depende do Estado, ela depende de burocracia, depende de políticos. Eu não quero depender de nada disso. Aí, mais pra frente, o Clarion comete a gafe mais gritante do vídeo. Ele compara aí o Bitcoin concorrente com pirâmide. Isso é triste porque, assim, essa é uma das acusações ao Bitcoin menos embasadas, na verdade. Justamente, quem afirma que o Bitcoin é uma pirâmide é quem menos conhece Bitcoin. Por que vocês não perguntam pro Clarion se ele alguma vez sequer usou Bitcoin? Vamos fazer um desafio. Clarion, mostre aí você usando Bitcoin, pelo menos pra você mostrar que você usou, você criticou algo que você usou. Agora, você pode falar que pode criticar sem usar, ok, mas aí você tem que ter domínio da teoria por trás do Bitcoin. Não tem nada a ver com pirâmide. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é inventar um esquema mirabolante, estilo Herbalife, e falar assim, ó, eu vou te vender esses produtos e você tem que conseguir outros. E aí você vende pros outros, eu pego um tanto do que você vendeu pra mim e assim vai, né? Isso é pirâmide. Você depende de uma outra pessoa. Bitcoin, você não depende de ninguém. Não tem nenhuma obrigação, não tem nada que te comprometa a usar Bitcoin. O fato de você ter, por exemplo, vendido um produto e aceito o Bitcoin, não implica em alguém fazer alguma coisa a partir disso. Não tem absolutamente nada a ver com pirâmide. E aí eu vou destacar aqui uma frase que é absurda, que eu vi o Clarion respondendo, né? O usuário Léo Elias falou, caramba, você acha realmente que criptocoin é esquema ponze, né, de pirâmide? E não tava acreditando que o Clarion afirmou isso, né? E o Clarion reforçou, ó, quanto era o poder de processamento necessário pra gerar um Bitcoin no passado? E quanto é hoje? E quanto será o ano que vem? Isso mostra o quanto o Clarion está sendo ignorante nesse ponto, né? Desde o início, o protocolo já estava no protocolo, ou seja, já era previsto que a dificuldade de mineração do Bitcoin, e deixando claro, ninguém precisa minerar hoje, tá? Eu, por exemplo, não estou minerando Bitcoin, eu compro Bitcoin, é diferente. a dificuldade vai aumentando até 2140, tá? Você precisa entender a teoria por trás antes de criticar, isso aí não é pirâmide, não tem nada a ver com pirâmide, nunca foi pirâmide. É a mesma coisa que o Clarion falar, por exemplo, imagina um estoque de ouro, né, digamos, limitado na Terra, e conforme as pessoas vão conseguindo mais ouro, vai ficando mais raro, né, encontrar o ouro, ele vai falar que o ouro, então, é um esquema de pirâmide. Não tem absolutamente nada a ver. Depois, o Clarion, né, na falta de argumentos, tenta associar com o Second Life, falando que o Second Life foi um desastre, e o Bitcoin também será um desastre. Second Life é um produto de uma empresa, tá? Se usavam moedas, assim como, por exemplo, o Facebook usa suas próprias moedas, é um problema da empresa, tá? Não tem nada, absolutamente nada a ver com o Bitcoin. O Bitcoin não está submetido da empresa nenhuma. É uma rede peer-to-peer descentralizada. Não tem alguém que controle o Bitcoin. Isso aí não existe. Além do que, olha a diferença brutal entre o Second Life e o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que eu posso usar no mundo inteiro. Basta alguém aceitar. Já o Second Life, se eu não me engano, a moeda chamava Lindem, alguma coisa assim, eu usaria ali, naquele mundo virtual. Não é isso? Então, pronto. Tá restrito, tá centralizado. Não tem nada a ver comparar o Bitcoin, que é descentralizado, com um jogo centralizado, ou um sistema virtual centralizado. Aí depois ele vem falar do curso forçado, como se fosse uma vantagem, né? Essa é a pior. Aí que o Clarion mostra como ele aprecia realmente o autoritarismo. O Clarion, inclusive, daria um excelente ditador, né? Porque pra defender curso forçado, é você abrir mão de toda liberdade individual, né? Então, ele diz lá que o governo obriga todos os estabelecimentos a aceitarem real, e que isso é bom. Como é que isso pode ser bom? Se eu abro um estabelecimento, e eu estou vendendo um produto, eu é que vou decidir o que eu vou aceitar em troca. Por que eu tenho que aceitar real? Uma moeda tão ruim, desvalorizada, corroída pela inflação, por que eu tenho que aceitar? E se eu preferir aceitar dólar, qual que é o problema? Então, o Clarion acha que isso é um problema. Agora, o Bitcoin não. O Bitcoin não é forçado, de forma alguma, e ele está sendo usado. Quer dizer, a conclusão óbvia e imediata, as moedas estatais são tão ruins que elas têm que ser forçadas. E o Bitcoin é tão bom que ele, mesmo sendo voluntário, ele está sendo usado. Agora, experimenta tornar voluntário o uso da moeda estatal como real, para você ver. Quem é que vai usar essa porcaria? Real. Não tem valor nenhum? Ou então, vamos pegar, por exemplo, da Argentina, o peso. Quem é que quer peso? A gente quer distância de peso, essas porcarias de moeda. Vamos usar Bitcoin, que é uma moeda que tem valor, de fato. E aí, ele tenta escapar dizendo que não está discutindo ideologia. Mas, claro que está, claro. Não tenta escapar, não. É horrível você tentar ficar em cima do muro, ficar neutro. Assuma a sua posição. Por que você não assume logo? Você tem um pavor de ser rotulado, um pavor de assumir uma posição que condiza com uma ideologia X ou Y, que você fica fazendo malabarismos, mas no final é tão evidente o que você defende que você não tem como negar. Entendeu? Você pode até não gostar do adjetivo que vão dar para você. Dizer que você é autoritário. Ah, eu não sou autoritário. Mas é autoritário. Você está defendendo o curso forçado de uma moeda. Você defender qualquer coisa forçada, algo que as pessoas não deveriam ser obrigadas a usar, você já está sendo extremamente autoritário. Goste ou não. Daí ele critica a oscilação da moeda, a volatilidade. Ele pega justamente o período de 10 de abril, quando chegou a 266 dólares e quando depois teve aquele problema na bolsa do Japão MT-GOX, que ela teve tanta requisição que as pessoas começaram a vender. Ou seja, foi um problema em uma bolsa isolada. Mas não quer dizer que isso vá se repetir. É uma questão pontual técnica. Isso aí, a própria bolsa já divulgou mensagem dizendo que está expandindo o número de servidores, etc. Então, assim, isso não é um problema. E a própria volatilidade, oscilação, nunca foi um problema. Na vida, tudo oscila. Tudo oscila. Agora, quem tem medo de oscilação, quem tem medo de volatilidade, é protecionista. São esses que defendem políticas aí, digamos, cambiais, para manter o valor da moeda estável, esses que culpam. E pior, esses que prejudicam você como consumidor, porque ao desvalorizar a moeda, e isso o governo sabe fazer muito bem, ele está tirando o seu poder de compra. Eu vou deixar aqui o artigo do Leandro Roque, que escreveu vários artigos bons e tem outros artigos excelentes mostrando por que a moeda tem que ser forte. porque você tem que pensar no seu poder de compra. Não essa lorota aí de balança comercial, mercantilismo, esquece isso. Então, leia o artigo e aprenda. Se você não lê, você nunca vai aprender. E também, quem é contra oscilação e volatilidade, ignora a própria essência, o significado de preço. O preço, ele emite sinais. Por exemplo, quando algo, um bem, é escasso, o preço aumenta. Então, é isso que ele está dizendo. Se o governo, ele, por exemplo, faz como a Argentina, ele congela os preços, o que ele está dizendo? Ele está impedindo as pessoas de detectar esses sinais. E, na verdade, ele vai conseguir justamente o que ele queria evitar. Falta de produtos nas prateleiras, isso já acontece na Venezuela, por exemplo. Então, é isso. E, outra, eu citei, por exemplo, o BitPay, que é uma plataforma para os lojistas usarem para o Bitcoin. Então, o BitPay garante. Se você falar assim, eu quero cobrar 100 dólares por esse produto, ele vai garantir que você vai receber isso. Então, essa questão de oscilação, isso aí não importa. Isso aí é... não tem problema nenhum. E, outra, o Clarion não vem criticar, depois, teve essa oscilação no dia 10 de abril, ele não vem falar que, por exemplo, a moeda estava em 100 dólares, depois 112 dólares e agora 120 dólares. Isso ele não critica. Por quê? Quem é que vai criticar algo que está valorizando? Se daqui a um ano tiver mil dólares, ah, eu sou contra a sua oscilação, eu tenho que voltar a 100 dólares? Para quê? É bom para quem tem Bitcoin, que agora tem algo de um valor muito maior. Quando você, por exemplo, compra um imóvel e esse imóvel valoriza, qual que é o problema? E outra, todas as moedas oscilam, são os governos que mascaram essa oscilação. Eles ficam comprando e vendendo dólares e tentando manipular a cotação. É basicamente isso que acontece. Aí, depois, o Clarion faz um teatrinho, como se seus Bitcoins fossem roubados de um site. Bom, eu já falei, se você deixa seus Bitcoins em um site, supõe-se que você confia 100% nesse site. Eu não recomendo. Mantenha seus Bitcoins na sua carteira virtual, no seu computador ou tenha uma cópia em pendrive, onde for, coloque encriptada na nuvem, por exemplo, ou em várias cópias em vários locais de forma encriptada. Pronto, você está seguro. O Clarion, por exemplo, não se lembra. É melhor abafar. Quando o Collor confiscou a poupança, teve gente até que se matou, isso ele não se lembra. Então, quanto a isso, por que isso não seria o problema? E agora, o governo do Chipre quer taxar os poupadores. Ah, não, nenhum problema, então? Então, a gente tem que confiar plenamente nos governos. É isso? E outra, que o fato de você deixar o dinheiro no banco não significa nada. significa apenas que você confia no banco. Não significa que lá seja um oásis de segurança, como se o banco fosse invencível. E o Clarion também não fala, convenientemente, que a grande vantagem do Bitcoin é que ele, estando na sua carteira virtual, você pode usar como você quiser, a hora que você quiser, na quantidade que você quiser. Não tem limite como os bancos impõem, ninguém vai fechar o banco para impedir saque, enfim, não tem controle de outra pessoa, você é dono da sua renda. Aí ele faz uma ironia sobre esses que criticam legislação burocrática, eu, por exemplo, falando que essa legislação, essas regras que vão garantir que o banco devolva o seu dinheiro que você perdeu, se alguém roubar, etc. Só que, por exemplo, o fundo garantidor, que na verdade é privado, salvo engano, garante até R$70 mil. Se você tiver mais que isso, dançou. Então, não tem, não existe essa garantia aí que todo mundo supõe. É claro, você vai falar, eu tenho até R$70 mil, mas isso, qualquer site poderia garantir, isso aí é uma questão de contrato, não tem impedimento para isso nenhum. mas, de novo, o Bitcoin, ele permite que você seja o banco. E não tem nada a ver com falar assim, uma empresa colocar todo o dinheiro embaixo do colchão, isso não tem absolutamente nada a ver. Eu, se eu tenho os meus Bitcoins, se eu tenho uma rede descentralizada, baseada na criptografia, e principalmente descentralizada, é muito mais segura do que deixar no local central, num banco só. por mais que o banco adote medidas, também possua sua rede descentralizada e etc, mas não existe essa garantia de falar assim que o banco está infinitamente superior à segurança do Bitcoin. Principalmente quando você está submetido ao governo, ao Estado, que pode criar uma regra do nada, da noite para o dia, e simplesmente confiscar o seu dinheiro ou cobrar imposto. Isso como eles fazem, porque quando eu vou transferir, por exemplo, o Google vai me transferir, eu já perco do banco, já vou ter um deságio alto, e vou ter que pagar uma taxa para o banco também, e o F. Então, tem muita gente me tirando. Com Bitcoin, não, Bitcoin eu receberia direto. E aí, o Clário finalmente arrebata o vídeo falando que basta o governo impedir que as pessoas aceitem Bitcoins. como se o governo fosse onisciente. Parece até que o Clário tem uma fé inabalável no governo, no próprio Estado. Talvez essa seja a verdadeira religião do Clário. Ele tem uma fé tão grande no governo e no Estado que, assim, basta o Estado definir uma regra e pronto, cumpra-se. Então, eu imagino na cabeça do Clário ele, assim, tem fiscal em todo o estabelecimento, todo mundo que aceitar Bitcoin vai ser preso, vai ter cadeia para todo mundo. É assim? É claro que não. Cadê o governo lá da Argentina que vai fiscalizar quem está vendendo ou comprando o dólar? Ou seja, estão desesperados. Ou seja, o Clário está dando muito mais poder ao Estado do que ele tem. ele não tem esse poder todo, não. E, outra, o Clário ele cumpre o papel perfeito do inocente útil que o Estado espera. Por quê? Porque tudo que o Estado diz, ele segue. Ele não ousa discordar em momento algum. Ou seja, se dependesse do Clário é provável que a gente ainda viveria, sei lá, séculos passados, porque nada mudaria. As coisas só mudam com ousadia, com enfrentamento, você realmente criar coisas novas. Uma pessoa que quer viver de forma estática, como se o mundo fosse estático e não tolerasse mudanças. Quer dizer, quando aparece uma coisa fantástica como o Bitcoin, ele atende todas as características que uma moeda precisa ter, com a vantagem de não precisar de intermediário para transferência, ou seja, o Bitcoin, na verdade, é o que o e-mail fez para a carta e o Bitcoin fez para todas as moedas estatais. É basicamente isso. Então, imagina, o Clário na época do e-mail estaria falando não, mas será que é seguro? Será que é isso? Será que eu vou confiar? Não vou? Hoje todo mundo usa e-mail. Entendeu? É evolução natural. Não tem porquê. Agora, é claro, o Bitcoin não é coercitivo como governo. Ele é voluntário. Então, se você não quer usar o Bitcoin, não use. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para usar. Então, ponto final. Eu só acho assim, uma perda de tempo. O Clário vai dedicar tempo e energia para fazer um vídeo desses, desestimulando, criando medo, insegurança, etc., sobre algo tão sério como o Bitcoin. Daqui a pouco, o Clário vai querer dar aulas, por exemplo, para o presidente do Paypal, que está cogitando usar Bitcoin. Se não me engano, até o Bill Gates elogiou. Enfim, grandes empresários aí de sucesso elogiaram e... Ah, não, mas o Clário falou que está errado, então o mundo inteiro vai abandonar isso aí. Enfim, e a gente tem que confiar no governo e ficar nesse marasmo mesmo. Isso aí é um pensamento tão obscurantista, tão retrógrado, tão atrasado, sabe? É tão... Como se diz, como dizem, já me acusaram de reacionário, reacionário é isso, é você não querer mudanças, é absurdo. Ainda mais se você vê de uma pessoa jovem falando isso, quer dizer, uma mentalidade velha, atrasada, arcaica. Então, assim, eu espero que um dia o Clário mude de ideia, mas se não mudar é direito dele, e quem quiser acreditar no que ele está falando é livre também. ninguém está aqui para forçar ninguém a nada. Eu só conto com o tempo, daqui a um tempo eu tenho certeza que muita gente vai voltar e falar não, você tinha razão. Então, o tempo dirá, aguardem. o tempo e aí vem e aí vem e aí O que é isso?